Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens mais raivosos e que tiram seus poderes quanto mais raiva sentem. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Broly de Dragon Ball Super, a raiva nos Saiyajins é algo inerente e que concede poderes a essa raça. E eu sei que não é obrigatoriamente só a raiva que concede poderes, mas ela facilita muito para que possa acessar algumas das principais transformações. Assim como emita mais energia e libere bem mais seu ki, aumentando consequentemente seus atributos físicos e a capacidade destrutiva. Mas no caso do Broly é algo bem mais avassalador e bem além do que qualquer Saiyajin já demonstrou. Então sim, dá para dizer que seus poderes derivam único e exclusivamente da raiva e da perda de controle. E vai ressaltar também os próprios Saiyajins que também tiram seus poderes da raiva, mas no caso do Broly é bem diferente. Atrócitos, como líder da tropa dos Lanternas Vermelhas e o espectro emocional dos Lanternas Vermelhas é a raiva e o ódio. É meio óbvio que seus poderes derivam claramente da raiva e que esse espectro emocional não só atinge a mente dos seus usuários, fazendo que eles fiquem raivosos, voláteis e erráticos, sendo até incapazes de falar e pensar. Mas no caso da Atrócitos, ele consegue controlar muito bem seus poderes podendo fazer os construtos, consegue pensar, mas é inegável que quanto mais raiva e ódio ele sentir, mais poderoso ele se torna e melhor são seus construtos. Kratos de God of War. Na trilogia clássica, era inegável que a raiva de Kratos era o que motivava ele e fazendo que ele tivesse força mais que o suficiente para derrotar os deuses. Criaturas mitológicas e qualquer um que se atrevesse a cruzar o seu caminho. E mesmo que nessas novas sagas ele não tenha se rendido tanto ao ódio, é inegável que quanto ele explode de raiva, ele ganha poderes avassaladores que espancam até mesmo as criaturas mais fortes e cruéis. Doom Guy de Doom. Apesar de não necessariamente tirar seus poderes da raiva, é inegável que a raiva é bem inerente ao Doom Guy e ele se torna bem implacável, poderoso e cruel, mais que o suficiente para derrotar os demônios e fazer com que eles temam ele. Asura de Asura's Rat. Durante o jogo você vai ficando cada vez mais zangado, furioso e vai derrotando todo mundo na base do ódio e consequentemente você vai ficando mais forte e mais poderoso ao ponto de conseguir derrotar o deus criador do seu mundo. Hulk. E encerrando a lista com talvez o personagem mais conhecido quanto se trata. E quanto mais raiva sentir, mais forte ele fica, porque é exatamente a descrição do personagem. Porque ele já é incrivelmente forte, resistente, durável, tem uma grande capacidade de destruir as coisas, mas pode ficar cada vez mais forte quanto mais raiva ele sentir. Não é à toa que para muitos fãs ele é o herói com a maior força física do universo Marvel e que tem um potencial infinito. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Draco. Tchau!